Legal pessoal do canal, bom dia pra vocês, aqui domingão, tô aqui em casa hoje e vou fazer uma ideia aqui e tentar dar um exemplo também pra vocês o que acontece, no quintal tem muitas mudinhas, que nem aqui eu vou te mostrar de framboesa que as vezes nascem no quintal, mas você não quer e nem pode ter, que nem aqui olha nascem tudo quanto é canto, mudinhas de framboesa pra todo lado maracujá também tá nascendo pra todo lado, esse maracujá doce então assim, você tem duas opções, ou arrancar mesmo, já que você sabe que não vai ter como cultivar mesmo, ou uma outra ideia que eu vou tentar fazer um teste hoje eu separei aqui vários vasinhos aqui pra doação, então o que acontece eu arranquei as mudas com cuidado, coloquei em alguns vasinhos, olha aqui olha os vasinhos que eu tô colocando aqui, enquanto eu vou ter que pintar ali na frente da minha casa mesmo, eu vou fazer uma pintura hoje lá, eu vou colocar uma plaquinha de doação e vamos ver quem vai pegar, então tem várias mudas, hoje eu coloquei maracujá coloquei algumas flores, coloquei framboesa, tudo que tá aqui solto no quintal nos vasinhos que eu tinha disponível, garrafa pet e vamos fazer o teste aí, se não der certo ali o pessoal não levar aí eu vou levar em outro lugar, de repente mais movimento e vamos ver se de repente ajuda outras pessoas, vamos lá, vamos testar aqui ó, só uma partezinha do que eu já separei tem muito mais aqui, e tem muito mais pra tirar do quintal mas hoje eu não tenho uma espécie pra pegar olha o que eu encontrei aqui, olha, muita gente às vezes acha que é inofensivo já outros dizem que é muito perigoso então eu encontrei aqui no quintal, olha só na folha, olha só como é que tá na dúvida, também eu não tenho coragem de matar não então eu jogo em outro canto, mato em outro lugar não tenho coragem de matar, mas eu vi na internet uns falando que tem que chamar até o jardim botânico o pessoal do instituto botânico lá pra poder vir ver isso aqui, que diz que é muito perigoso eu não falei, não vou duvidar, mas também não tenho coragem de matar então fica aí olha que isso aqui pegar mesmo, eles vão dominar o quintal então eu vou levar embora, deixa eu mostrar no sol pra vocês olha aqui como é que é então é isso aí, não vou matar nem nada mas eu vou jogar ali no cantinho ali, tá bom? ó, de imediato, ó eu vou aqui, tem uma parte que eu sei que não tá morrendo ninguém então eu vou jogar lá embaixo é alto aqui, tem mato e eles vão ficar lá então nem você pode falar que eu matei mas também você não pode falar que eu deixei no quintal, tá bom? é isso aí, só uma dica mesmo e agora a gente vai fazer uma podinha aqui também, ó não, olha aí não a dona aqui da flor aqui, né? e aí, Vanessa, faz seu comentário, hein? não tem nada de comentário não só vou cortar pra pôr num vaso lá dentro fazer um arranjinho de flor pra casa dá um pouco das mudinhas aqui do quintal aqui olha os gatos então, ó esses gostam ah é? eu não mostrei aqui o o mais novo integrante aqui do quintal, hein? olha só o que eu comprei lá em Budazard um catavento pensei que não, mas ó, a gente pira aqui esse negócio, hein? agora não tem vento, então não dá pra mostrar mas os gatos e as crianças quando vem aqui e vê eles girando aqui é piração total olha lá, ó do lado do Tucano vai ficar espalhei aqui na... aqui algumas mudinhas aqui e lá a doação então, vou pintar minha parede aqui enquanto isso, né? bem bagunçada não só exibir o pintor mas eu acho que você tem que começar ajudando a sua rua vou deixar aí quem não sabe pra quem tem mudas em casa como eu quando você vai aprendendo você sabe que de tudo você pode tirar muda tudo isso aqui foi muda tirada então como eu tenho poucos vazinhos eu acho que primeiro a gente tem que tentar valorizar a nossa rua vizinhança senão eu vou levando essas mudinhas pra outros lugares, tá bom? é isso aí na rua não deu sorte vim num parque aqui agora perto de casa vamos ver vou colocar como doação aqui dar uma molhada em tudo, né? pra não sentir tanto e aqui tem um pouco de cada coisa que eu peguei em casa lá e é isso aí prontinho agora eu vou deixar aqui e espero que o pessoal aproveite e é isso aí vambora só curtir o vídeo aí e também se pá as suas mudinhas aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto